Aceite ser minha modelo. Deixe de ser viado. Já disse que não. É melhor ir-me embora. Floresta perigosa por causa de ursos. E eu com isso? Ursos estão em época de procreação. Estão muito tarados. Trolls e jajaja. Ursos são aqueles animais que têm a benga igual a do Braulio. Claro, pirralho. Por quê? Já decidi. Vou passar a ser uma vadia de ursos. Urso tarado que se preze não resiste a um macachinhos dourados peladinha. Vou querer ser maluco. Urso poder matar garoto. Se morresse dessa forma, morreria feliz. Ele estampulou todos os limites de Boiulice. Acabei de me lembrar que estamos na época de procreação dos ursos. Adoro ursos fofos. Procriação é alguma brincadeira deles? Eles não são nada fofos, Jane. E você não ia gostar de saber o que é procrear. Não sei, talvez devessemos perguntar aquele ali. Cuidado, Jane. Ele pode ser perigoso. Por quê, Jorge? Ele parece legal. Puxa, ele parece com o papai quando vê você. Os negócios são parecidos. Ah, vira essa coisa pra lá. Minha nossa. Tenha calma, Jorge. Faz de conta que ele é o papai. Pois é, foi isso que aconteceu entre mim e o Mauricinho. Não sei se sinto pena ou caio na risada. Acho que vou ficar com a segunda opção. Isso é sério. Ele era apaixonado pelo Janino e partiu o coração dele. Nunca imaginei que um dia o Mauricinho fosse beijar uma menina. E tomar banho com uma, ainda por cima. E agora o coitado está sozinho e no na floresta. Nem tão sozinhos. A ursos lá. Que bons ursinhos podem brincar com ele. Não acho boa a ideia. Janino, as brincadeiras dos ursos costumam ser duras se é que me entende. Precisam nos ajudar a procurar ele. Quero reparar o mal que fiz. E se algum urso ingressar comigo, vai levar chifrada. Tenho medo de encontrarmos ele gritando de dor. Acho que os gritos dele serão mais animados.